A Prefeitura de Rio Branco promoveu neste domingo, 1º de maio, uma grande festa exclusiva para os trabalhadores municipais. A comemoração do Dia do Trabalhador iniciou cedo com uma corrida pedestre. A concentração foi na Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, com cerca de 30 participantes percorrendo 6 quilômetros. O ponto de chegada foi na Associação dos Servidores da Caixa. A competição foi dividida em categorias. Ismael Carlos, vencedor da categoria geral, disse que o trajeto foi bem tranquilo. Foi tranquilo a trajetória. Foi muito importante ter ganhado. Além de ter o esforço físico, é a vontade de ganhar mesmo. Além da categoria geral, haviam as categorias Master de 40 a 49 anos, Super Master de 50 anos ou mais e Feminina. Eleonarda Rodrigues, agente de saúde municipal e vencedora da categoria feminina, fala sobre a experiência. É um sentimento muito bom e inovador. Para mim, foi a primeira vez que eu competi. Olha, o percurso foi bom. 6KM. Um evento desse é muito bom que você tira o estresse e é bom para a saúde. De acordo com o diretor de esporte e lazer da Fundação Garibaldi Brasil, Edson Maria, estava incluso na programação torneios de futebol, vôlei de areia, playground para as crianças, piscina, além de música ao vivo e sorteio de prêmios. Entre eles, uma moto Honda zero quilômetro. Dois foram os sorteados que dividiram entre si o valor do prêmio. Eu estou muito feliz porque a gente tem a presença também de um senador da República. Um senador Petecão que está aqui e veio prestigiar. Trouxe também um abraço da senadora Maílza. Enfim, todos aqueles que contribuem para que a gente possa fazer um bom trabalho. Eu saí de casa com a sensação que talvez eu ganhasse um prêmio. Mas não sabia qual era o prêmio. Mas o senhor disse, vai que tu ganha. E agradeço também ao prefeito Jean Bocalon pelo esse evento maravilhoso. E estou muito satisfeito, feliz pelo dia de hoje, especialmente pelo dia do trabalhador. Muito feliz! A festa foi animada e os servidores estavam felizes com a comemoração. O sentimento é de gratidão, né? Agradecer ao prefeito Bocalon por esse ajuste, né? Cara, os servidores todos animados, né? E parabenizar o prefeito e a todo mundo pela festa. O prefeito está de parabéns. Aqui está muito bom. Está tudo maravilhoso. Está lindo aquele lindo lugar. O prefeito Jean Bocalon literalmente entrou em campo e falou sobre a felicidade em realizar uma comemoração tão justa para os servidores, depois de ter concedido o maior reajuste salarial da história de Rio Branco. É muito gostoso, é muito bom quando a gente pode se envolver diretamente com aqueles que lhe ajudam a dar resultados. Estar hoje aqui brincando no meio dos nossos colaboradores da prefeitura, para mim, é uma coisa especial. Muito bom isso daí. É o que eu sempre gostei de fazer. Eu gosto de estar no meio do povo. E aí, nesse dia do trabalhador, que a gente comemora hoje, com essa grande festa, onde foram matados dois bois aqui, a gente espera mais de duas mil pessoas, colaboradores, aqui hoje. Para mim, eu estou feliz. Por quê? Primeiro de tudo, nosso reajuste salarial é o maior reajuste salarial que essa prefeitura já deu. E mais uma coisa, é justiça salarial também, que é exatamente a gente pegar e tirar aquele salário mínimo, que era de 969, já há muitos anos, e que agora a gente puxou não para 1.212, igual ao governo federal, mas para 1.400. Para mim, eu estou muito feliz com o que a gente fez, apoiado pela Câmara Municipal, pelos vereadores da nossa base, e diga-se de passagem, e a gente fez esse trabalho. E hoje aqui é simplesmente para coroar todo esse trabalho que foi feito. Eu estou muito feliz. Primeiramente, quero parabenizar toda a equipe da prefeitura, que organizou essa festa bonita, você vê a satisfação das pessoas, que sem ele não era possível a gente tocar essa máquina tão difícil que é a prefeitura de Rio Branco. Então, parece simples uma festa, mas não é simples, ela tem uma simbologia muito grande. Isso para mim é um gesto do prefeito Bocalon, reconhecendo o trabalho dos servidores municipais. Estiveram também presentes na festa os secretários Ezequiel Bino, Eracides Caetano, Assis Bem-vindo, Joab Lira, Sheila Andrade, Tenente Coronel Cláudio Falcão, Nabirra Bistene, Pedro Aragão e Valtim José. Para a gente é motivo de alegria estar aqui, nesse momento, depois de uma Covid, a gente perdeu muitos entes queridos, então para a gente é muito importante esse dia de hoje aqui. Hoje é um dia especial de trabalhador e fica aqui o nosso carinho, o nosso respeito, nossa homenagem para eles. O aumento que ele deu para os servidores efetivos, o aumento histórico, o reconhecimento, só agora em maio vai ser 30 milhões a mais, só na conta dos servidores municipais, esse dinheiro também vai movimentar a nossa economia, um ato histórico para a nossa cidade de Rio Branco. Além do deputado estadual José Bistene e os vereadores Antônio Moraes, Fábio Araújo, Samir Bistene e Eni Lima. Isso é um estímulo para o funcionário público, então está de parabéns o prefeito, Tião Bucalô, está de parabéns a prefeitura, está de parabéns todos nós.